Acontecendo aqui no Brasil, tem muita coisa acontecendo nos outros países também, em outros lugares. É só o início, né? Início do fim, início do apocalipse. Algumas pessoas podem rir, podem não acreditar, mas é a realidade. Basta dar uma pesquisada aí nos noticiários sobre isso que eu estou falando em outros canais aí que vocês vão ver. Os rumores e as guerras que estão para acontecer, acordo de paz, é muita coisa, muita coisa acontecendo e não à toa o Brasil também. O Brasil que não tem ligação com nada disso, só analisa, não tem ligação com nada dessas coisas aí. Olha o burburinho que está no Brasil. Está faltando diesel, daqui a pouco vai faltar comida, a Petrobras acabou aumentando um pouco os combustíveis. Se não, a gente ia chegar em uma situação muito finista, muito estranha. Proposital, gente. Tudo isso é proposital. Tudo isso, não é porque o governo ele é bobão, ele é burrinho, não. É algo acontecendo proposital para que as pessoas estejam nas mãos deles. Nas mãos. Não tenha nenhuma válvula de escape. Não tenha como, não tenha tempo para correr atrás de alguma coisa. Coisas são propositais para o controle de massa que será necessário nos próximos anos. E tem que ser em todos os países. E para acontecer isso, os governantes têm que serem todos comunistas. Olha o que está acontecendo no mundo lá fora, né? França, Estados Unidos e França. São países governados por comunistas. Olha aonde a gente chegou. Então, acredite ou não, não tem nada que melhorar. Não vai melhorar nada. A tendência agora é curar.